Olá pessoal! Sou eu, Sifu Silva Júnior e mais um vídeo para vocês, tá? Hoje um treinamento especial, tá ok? Que é o treino da máscara, tá ok? É um material que eu utilizo com os meus alunos já há algum tempo. Já tem aí uns 4 anos, 4 para 5 anos que eu utilizo essas máscaras nos meus alunos e o rendimento é incrível, tá? Eu descobri uma forma muito mais eficiente de utilizar. Eu tenho visto aí vários assuntos sobre a máscara no YouTube aí e realmente eu achei que o pessoal não pesquisou realmente da forma correta, da forma que precisava ser pesquisada, tá ok? Ou utilizada, tá ok? A forma que ela tem que ser utilizada, né? Então, eu percebi que por isso que as pessoas não conseguiram o resultado que essa máscara, que esse material, que esse equipamento proporciona, tá ok? A um aluno, tá ok? A um praticante do esporte, do esporte que seja. Por exemplo, no meu caso eu utilizo para arte marcial, tá ok? Principalmente pelo conteúdo psicológico que essa máscara promove na mente ali, né? Na psicologia do aluno, tá ok? O aluno fica, vai ao extremo. Eu gosto disso, eu curto isso. Eu acho legal isso, eu acho legal o aluno ser levado ao extremo. Porque é isso que ele vai encontrar na rua, é isso que ele vai encontrar no campeonato, é isso que ele vai encontrar num torneio, num desafio na vida. É uma situação mesmo, realmente, que ele não tem ninguém ali, que ele não tem um juiz, que ele não tem um professor, que ele não tem um pai, uma mãe, um amigo, um parceiro, pra ele que vai ter que tomar decisão. Então, tomar decisão com a sua respiração alterada, com a falta de ar, com o medo, é diferente de você tomar uma decisão onde você não é levado ao extremo. Então, eu utilizo muito essas máscaras nesse sentido, tá ok? Realmente, essa máscara não foi criada pra dar músculos, pra deixar o cara gigante, fortão, isso daí é papo furado, isso não tem nada a ver com a máscara. O objetivo dessa máscara é criar em você uma respiração poderosa, uma respiração diafragmal impressionante, e isso a máscara faz, tá ok? Agora, é necessário seguir algumas regras que observa que a pessoa não quer seguir. Por exemplo, vai vir nessa caixinha, tá ok? Bonitinha, tá bom? Peguei um exemplo das várias que eu tenho ali, eu peguei esse exemplo, que é um dos mais comuns e maravilhosa. Ela vem muito bem protegida, tá ok? Ela vai vir aqui com esse pequeno livro aqui, esse catálogo que vem em duas línguas, tá ok? Que vai falar justamente isso que eu estou falando. Aqui não está falando nada de aumentar músculos, está falando de aumentar, do aumento da capacidade respiratória do indivíduo, né? É isso que promove, olha, promove isso. Então, este livro vai estar falando aí sobre esse aumento dessa capacidade de respiração, o aumento da força diafragmal, tá ok? Então, aqui vai ter alguns exercícios para você acostumar com a máscara, tá ok? Porque o truque também está no costume, tá ok? Não é só vestir a máscara e já sair tentando fazer vários exercícios. Na realidade, você precisa se acostumar, porque o truque para esse aparelho, né? O truque de quem mora em altas altitudes, né? Ele é acostumado, ele é acostumado com o lugar. Esse é o macete dele, esse é o truque dele. Então, aqui vai falar justamente sobre isso, sobre essa parte aqui, que é o que o pessoal vai negligenciar, né? Justamente o que? Cada um dessas peças é um nível. Por exemplo, a minha já está no nível máximo, tá ok? E o que acontece? A minha já está no nível máximo, né? 20, tá ok? Aí, o que acontece? A pessoa já vai pegando, pula todas essas etapas e já vem para essa. Vai provocar um desconforto muito grande, tá ok? A pessoa vai ficar muito mal, tá ok? Não vai conseguir fazer o treino e vai acabar reduzindo, vamos supor, ele vai cair demais o rendimento dele no treinamento. E ele vai acabar imaginando que a máscara não serve, porque eu reduzo muito a minha capacidade de treinamento. Antes de iniciar esse treinamento, eu preciso contar uma coisa para vocês, tá bom? Eu estou doente, tá bom? Eu estou com edema no joelho direito, tá bom? Eu estou com o meu menisco também arrebentado, vou ter que arrancar um pedaço de uma parte aqui do meu osso, bem abaixo do joelho. E isso tem me trazido grandes problemas, eu perdi muita mobilidade, tá ok? Estou com a mobilidade a zero. E os filmes que vocês têm assistido de mim, na realidade, eles são filmes que quando eu recebi o diagnóstico médico, eu gravei uma porção de filmes, eu peguei meus filhos, peguei meus alunos, olha, há possibilidade, o médico falou, que eu não consiga chutar mais. Então é necessário que a gente faça um filme, vários filmes aí, para ficar de lembrança para a família. E foi quando o meu filho teve a ideia, cria o canal pai, cria o canal para colocar essas técnicas para ficar de lembrança então, já que o senhor filmou tantos, tem tantos vídeos aí filmados, e a gente vai editando esses vídeos, colocando como se vídeo aula fosse, e assim sucessivamente. E realmente então veio a ideia, eu coloquei o nome do canal Chega de Apanhar, né? E ele vem crescendo, realmente foi no início do ano que eu comecei a postar os vídeos, é muito novo o meu canal, em comparação a esses grandiosos canais que tem por aí, de pessoas maravilhosas. Eu só encontrei gente maravilhosa na internet, é claro, tem babaca também, mas isso é em todo lugar. E eu gostaria que vocês tomassem ciência disso, tá ok? Na realidade o Sifu Silva Júnior já filmou esses vídeos, já foi filmado. Eu filmei aí, quando eu recebi o diagnóstico do médico, eu rapidamente filmei tudo, porque havia a possibilidade dele me proibir de fazer os movimentos, e realmente esse dia chegou, e eu fiquei proibido. E hoje quem faz os meus treinamentos, quem aplica os meus treinamentos, são os meus faixas pretas, tá ok? E os meus mestres, né? Seguindo aí rigorosamente a minha tradição, que eu não abro mão que a minha tradição seja seguida, tá ok? Então, o treino que você vai ver a seguir, o único trabalho que eu tive foi apenas de montar o cenário que eu usei pra gravar no dia, tá ok? O único trabalho que eu tenho é montar o cenário, tipo, quando eu fui fazer aula de perna, de braço, de semicontato, de x-alvo, ou coisa parecida, alguma pista, eu realmente, eu só precisei montar o cenário e já colocar o vídeo que eu já tinha filmado, tá ok? Agora, então pessoal, a pista Trovão 13, pra mim, é o coroamento final, a coroação final, né? Dos meus treinamentos, porque realmente todos esses vídeos que eu gravei, né? Eles já estão chegando ao fim, tá ok? Já estão chegando ao fim, realmente foi muito inteligente ter gravado tudo e soltando devagarinho e tal, Agora eles já estão chegando ao fim, realmente a pista do Trovão 13 já vai começar a ser gravada agora no final de setembro para outubro, tá ok? E sendo lançado aí, esse vídeo como o último vídeo do canal, tá ok? Vai ser o último vídeo do meu canal, tá ok? Depois eu já entro pra operação, aí tem a parte da fisioterapia, essas coisas todinha, e eu quero retornar pra um canal somente no meu regresso, né? Aí o canal vai assumir outro aspecto que vai ser o regresso do Sifu Silva Júnior, meus treinamentos pra ver se eu consigo ou não voltar a utilizar o meu corpo, né? Como eu utilizava antes. Se você perguntar pra mim se eu estou triste, se eu estou abatido com isso, de jeito nenhum, tá ok? Eu continuo treinando artes marciais mesmo, se o médico cortar minha perna, se ele falar você vai usar perna mecânica, se... A arte marcial é tão boa, o Wing Chun é tão legal, artes marciais é tão linda, é uma filosofia tão maravilhosa, que eu continuo lecionando até sentado numa cadeira. O que é cifrão, tá ligado, tá ligado? Sem dor, sem ganhos, sem desistir. Virar mudante é o objetivo, Radicório é meu estilo, põe peso nesse supino, cada lado sessenta quilo. Treino de louco parceiro, meu esporte eu levo a sério, durmo muito, como muito, pra alcançar o meu sucesso. Estudo treinos, dia e noite, suplementos, trem de monte, whey, um pré e glutamina. Em busca da minha perfeição, regro minha alimentação, pro hormonal mais creatina. Um ciclo de leve pra me dar um up, stand anabol, durabolim. Agora todas olham né, agora todas querem, meio metro de braço é o chama das mulheres. Eu treino pra mim, e não pra você. Tenho objetivo, crescer e crescer. Bater os 100 quilos, se perda de braço. São poucos que conseguem fazer o que eu faço. Eu treino pra mim, e não pra você. Tenho objetivo, crescer e crescer. Bater os 100 quilos, se perda de braço. São poucos que conseguem fazer o que eu faço. Muita balada que eu já dispensei. Muito Mister Olímpia que eu acompanhei Muito sacrifício pra chegar aqui Muito dinheiro que eu já investi Tô há 10 anos nessa porra Focado e dedicado Pra chegar um frango safado E dizer que é só bomba Não nego, já apliquei Mas bomba não faz milagre Até porque se fizesse frango era celebridade Eu tenho pra mim E não pra você Tenho objetivo Crescer e crescer Bater os 100 quilos Se finta de braço São poucos que conseguem fazer o que eu faço Eu treino pra mim E não pra você Tenho objetivo Crescer e crescer Bater os 100 quilos Se finta de braço São poucos que conseguem fazer o que eu faço Fieta regrada e muito peso Poucas palavras, foco no treino Respira direito, postura de rei Faz devagar como eu ensinei Esconde a magreza na blusa GG Depois dos 100 quilos Tu só quer crescer A receita é simples Basta querer Foco maior É só tu, é você Estilo de vida Que me apaixonei Não bebo cachaça Só tomo um whey FBB Está entre os tops Ser patrocinado Viver do esporte Genética talvez Só faz parte do show Mas quem não tiver Chama o doutor Se tu quer ser frango E quer ser um fraco A escolha é tu O recado foi dado Eu treino pra mim E não pra você Tenho objetivo Crescer e crescer Bater os 100 quilos Se finta de braço São poucos que conseguem fazer o que eu faço Eu treino pra mim E não pra você Tenho objetivo Crescer e crescer Bater os 100 quilos Se finta de braço São poucos que conseguem fazer o que eu faço Cifrão 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 Simples assim Vira mutante Alguém gentil Vira de fora É meu estilo Põe peso nesse supino Cada lado 60 quilos Treino de louco parceiro Meu esporte eu levo a sério Durmo muito Como muito Pra alcançar o meu sucesso Estudo treinos Dia e noite Suplementos Vem de monte Leio Um pré e glutamina Em busca da minha perfeição Regro minha limitação Pro hormonal Mais creatina Um ciclo de leve Pra me dar um up Stand anabol Durabolim Agora todas olham Agora todas querem Meio metro de braço É o chama das mulheres Tu treino pra mim E não pra você Tenho objetivo Crescer e crescer Bater os 100 quilos 度 dos 100 quilos Obrigado.